Final de dezembro com início de janeiro é o período que os brasileiros mais viajam Seja para curtir as férias, visitar a família e amigos ou simplesmente voltar para sua cidade natal Estudo aqui na Unesp, aqui de Rio Claro, agora finalzinho de ano das férias, voltando para casa aqui Onde você mora? Eu estou indo para Araraquara Já a família Souza vai aproveitar as comemorações do ano novo para rever os entes queridos Ela vai vir lá, a mãe fica uns 10 dias com ela lá, ficar lá um pouco, né, curtir um pouco lá no ano novo Faz dois anos que eu não vejo minha mãe, então tem que ir lá dar um abraço, né Moro em Guariba, SP São Paulo, vamos passear, ficar uns 10 dias lá, tá bom, né Além das crianças, até a cachorrinha da família, que estava toda animada, vai pegar a estrada também Até a Bel, o Bel é o nome dela Vai também, é importante levar todo mundo Ah, o certo é, né, deixar ninguém para trás, não Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo A estimativa é de um aumento de 40% na movimentação nos terminais rodoviários nessa época do ano Em relação ao ano anterior Além da flexibilização das regras de combate à Covid-19 Também houve um aumento considerável no preço das passagens aéreas no Brasil O mais novo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil Mostra que as passagens aéreas estão 13,9% mais caras desde antes da pandemia em 2019 E esse aumento chegou até a Dona Maria, que é do Paraná, veio visitar a família E agora na volta vai ter que encarar um dia inteirinho de estrada a caminho de casa Olha, vou falar bem a verdade para você, pela demora eu preferi o avião Com certeza Mas não deu para ir de avião dessa vez? Deu, preferi o avião Muito caro? É, caro, né, mas se a gente tiver oportunidade de pagar um avião, compensa